Pronto. Olá, amigos do Brasil. Estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Aqui do meu lado, né? Nunca atrás. David Barbeiro, aqui nos Estados Unidos. Quanto é que você cobra o corte aqui, David? Trinta dólares. Trinta dólares o corte de cabelo. Em torno de 150, 160 reais. Temos que lembrar também que aqui nos Estados Unidos é uma diferença muito grande de tudo, né? Você vai no mercado aqui e você fica assustado quando faz a conversão. Mas tudo bem. Vamos lá. Cortando o cabelo, trinta dólares. David, lá do interior de São Paulo. Botucatu, isso é? Botucatu. Botucatu. E hoje é um dia que o brasileiro acordou com combustíveis mais caros. No caso aí, em especial, a gasolina. E eu quero dizer a vocês que, diferentemente que parte da imprensa publicou aí, nós reduzimos o preço do combustível lá atrás, com o apoio do Parlamento Brasileiro, reduzindo impostos. Nós zeramos os impostos federais do álcool, que é o etanol, da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Por que fizemos isso? Para compensar o aumento do preço do combustível no mundo todo, que veio em função, em parte, da pandemia e, em grande parte, em função do conflito Ucrânia-Rússia. Então, nós zeramos os impostos federais, pisco-fins, com os combustíveis, e foi feito um teto para o ICMS, do Imposto Estadual. E também, né, foi feito um teto, os impostos aí da energia elétrica. Você vê, você na tua padaria, no teu salão de barbeiro, cabelereiro, na sua oficina mecânica, você pode ver que diminuiu o que você pagou de combustível aí no Brasil. Bem, tivemos eleições, outra pessoa assumiu o dia 1º, e agora, dois meses de uma data, dois meses de um dia, mais uma medida aí de impacto negativo junto à população brasileira. Ele reonerou, ele não aumentou o combustível, não. Reonerou, ou seja, passou a voltar a cobrar impostos federais dos combustíveis. O preço médio, estão dizendo, ele vai chegar na casa dos próximos, mais 50 centavos por litro. Como é que reje um tanque? 50 ali, 50 centavos vai pagar mais 25 reais. E aí o governo, né, alguns comentaristas aí dos grandes consórcios de mídia, dizem que não vai afetar o mais pobre, apenas a classe média. Bem, uma coisa que eu não sabia, né, fui informado, eu acho que fui bem informado, eu acho, que o que mais pesa na inflação é a gasolina e não o óleo diesel. Então, a inflação vem, vai se fazer presente agora em março, o que é uma consequência natural do aumento dos combustíveis. Da nossa parte, nós reduzimos, botamos a gasolina a paixão de 5 reais por litro aí no Brasil. Mudou o governo, política diferente, um tremendo gastador, haja visto lá a questão da PEC do gasto lá atrás, criou mais 14 ministérios, e entre outras medidas que você tem que tirar dinheiro de algum lugar. Vai tirar da onde? Vai tirar da população. Criando majoridade de impostos ou criando outros impostos. Bem, manda um abraço a todo o Brasil, agradecer o David aqui. Dia 4, às 2 da tarde, o horário lá de Washington, vou fazer presente no CEPAC, no encontro de conservadores. Duas horas depois, o senhor Donald Trump usará a palavra também. E estaremos falando de conservadorismo, né, de valores, Deus, Pátria, Família, Liberdade. E, obviamente, tem influência no mundo todo. Gente importante no mundo todo, ou autoridade no mundo todo, se farão presente. Então, todos vocês, depois do corte aqui do David, que eu agradeço, tá? Mandar um abraço a todo o Brasil. Lembra que o Brasil é uma terra maravilhosa. Obrigado a todo o Brasil, até um dia, se Deus quiser.